O sonho de ter uma família é de todo mundo. Eu tenho um desejo de ser mãe, mas que sabe, de outra vida. Não é o fato de ser heterossexual ou homossexual que vai modificar a educação. O que importa é os valores que as pessoas têm. O menino falou pra ele, sua mãe é sapatão. Ele disse, daí cara, você outro dia falou que sua mãe traiu seu pai. Peraí, minha família é amor. Se tiver na lista, um homem ou uma mulher, vão dar preferência a um homem ou a uma mulher. Hoje você comparando um casal hétero, um casal LGBT, um casal gay, lésbica, nós temos 78 direitos negados. A questão da adoção é uma. Hoje a gente vê em reportagens, vê em jornais, vê em tudo quanto é lugar. Situações de mãe. Dá a luz, coloca uma sacola, joga na represa. E a gente que quer dar carinho, amor, um lar, não consegue. Uma mãe não desiste do filho. E a gente não pode desistir do nosso. Quezação. 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 Amém.